Nós tínhamos entrado em pandemia, a escola estava absolutamente perdida, nós profissionais não tínhamos noção de pra onde ir, como gravar os vídeos, todo mundo tinha que dar a cara a tapa naquele momento e aprender a menusear a câmera, a organizar uma iluminação, os aplicativos de edição. Daí o que eu comecei a fazer? Porque na minha formação eu também trazia aplicativos, a forma de fazer o melhor editor para as professoras poderem gravar e levar isso para as crianças. E foi nesse processo todo que eu comecei a fazer os vídeos. Do TikTok, do YouTube, tudo. Porque daí eu conseguia colocar atividade musical. Que era para orientar os professores. Para que eles pudessem assistir diversas vezes. Se eu cantar uma canção aqui com vocês e falar, olha, agora vai ali para fora e canta para uma criança, do jeitinho que eu fiz. Vocês ouviram uma vez só. Vocês não tiveram repetição. Como fazer isso? O vídeo. O vídeo era uma forma de te ajudar. Você repete, repete, repete. Não, eu não. Está ali, gente. Vou colocar aqui no YouTube. Vocês podem ver a contação dessa história. Vocês podem ver essa atividade. Vocês podem ver como eu fiz o instrumento. O que foi que eu utilizei? Está aqui. Então, assistam. E aí, começou a tomar proporções maiores. Que legal. Daí, as mães, os pais, as famílias, de uma forma geral, começaram a observar que aquela atividade poderia ser feita. Aí você criou um YouTube para passar para os professores, mas ele era aberto. Isso. E aí, pessoas, por exemplo, familiares. Nossa, eu estou aprendendo familiar lá da professora. Olha que legal que eu estou fazendo. E as pessoas começaram a entrar no YouTube e ver. Sim, no YouTube e nas outras redes também, porque o Instagram, ele é direcionado ali por nichos. Então, professora Sara do Vale. Aí, as professoras iam lá ver. Entendi. Por isso ela botou professora na frente. Entendi, entendi. Iam lá ver alguma coisa. E isso começou a ser tão maravilhoso. Que ali você criava um vídeo, você usava música, arte, pedagogia. Não, ela estava trabalhando. Na realidade, ela estava criando o vídeo para formar os professores. E aí, ai, Sara, eu coloquei para o meu filho ver e ele adorou. E ainda tinha uma outra preocupação, porque eu pensei, gente, estamos na pandemia, o que essas crianças estão fazendo em casa? Daí eu comecei a misturar as coisas. Tinha, sim, o vídeo para que as professoras pudessem ver algo mais técnico em que eu estava falando com elas, mas estava no YouTube, era de fácil entendimento. Era aberto, mas era de fácil entendimento ali. Porque do jeito que eu estou conversando aqui com vocês, eu dou curso. Sim. Do jeito que, sabe? Independente de como seja. Daí eu falava, olha, esse daqui, esse instrumento, e a gente pega, canta e faz e sacode desse jeito. Então, mais ou menos desse jeito. E também pensando, vou colocar algumas atividades interessantes para as crianças fazerem em casa. Que estão em casa. Isso. Daí comecei. Porque não tinha nada a ver com os professores que você estava formando. Era a preocupação, tipo assim, essas crianças dentro de casa, sem estudar, o que essas crianças estão fazendo? E aí você foi se utilizando de todo o seu apanhado. Eu gosto de cor, eu gosto da arte, eu gosto. E aí foi, vamos botar essas crianças sempre para assistir isso. Foi tomando forma, sim. Foi tomando forma. Mas tudo foi tomando forma, meio que junto. Porque quando eu comecei a fazer formação com os professores, ainda em 2019, no segundo semestre, antes da pandemia, quando eu tinha voltado, eu já estava começando a pegar as cores, a maquiagem, o cabelo assim, como é que pode ser para poder inspirar os professores. Porque você vai fazer uma contação de histórias, você não precisa estar assim para fazer a contação. Mas eu acho importante criar o personagem. Isso. Eu acho importante. Fica lúdico, né? Não, e tem uma coisa maravilhosa. Porque quando ela cria o personagem, não é mais ela. Nunca vai bater timidez. Exatamente. Porque aí é o personagem, não é mais ela. E a professora Sara, meu amor, você não está entendendo. É outra entidade. É essa que já estava na nuvem. Você disse tudo. E foi baixando o download. Você bateu tudo. Gostei. É verdade. É isso. Porque aí quando você entra no personagem, acabou a sua timidez, não é a Sara. Isso. Mas é óbvio. Então eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu vou fazer as formações lá na área acadêmica, eu vou desse jeito. Meu amor, você pode fazer vários personagens. E tem tudo a ver com o seu conteúdo. Você pode fazer vários personagens. Porque não é mais você. Sabe que grandes atores, quando criam um personagem, não é mais eles. A timidez é da pessoa, não é do personagem. São muitos, né? Que são tímidos. Mas o personagem... Você acabou com o seu problema. E tem tantos benefícios em trazer um personagem desse jeito aqui. Você sabe por quê? Olha, mesmo que eu não esteja assim. Se for preciso contar uma história, vai funcionar. Eu vou fazer desse jeito. Mas, estando assim nas redes e podendo ser identificada pelas crianças, pais, professores, sempre. Estando assim, eu sou identificada também. Numa feira igual foi hoje lá, a Bienal do Livro. Que legal. Às vezes andando na rua. Mas eu tirei isso aqui. Eu sou a Sarah. Eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Onde eu estiver, está tudo bem. Ninguém nem sabe. Exatamente. Porque não é mais a professora Sarah. Não tem essa carga. Não, não. A nossa Black Week já começou. Essa é a edição mais imperdível até agora. São vários cursos com até 34% de desconto. Clique no link abaixo e aproveite todas essas ofertas. Mas atenção, é por tempo limitado. Se eu fosse você, eu não perdia. E aí E aí E aí E aí E aí